Aquele lá também é border collie que vem aí? É um border collie, vem cá. Aqui. Olha só. Mais pra trás, Liminha. Aí, mais pra trás. Olha o olhar do cachorro em relação à bola. Liminha, Rafinha, me ajuda aqui. Olha só. Vamos chutar a bola pro cachorro, tá bom? Fica ali, Rafinha. Vamos lá. Posição de goleiro, lugar. Isso. Lugar. Lugar, Félix. Fica. Vamos lá. Vamos lá. Pode chutar, Liminha. Aê, lugar. Tem um chutador aqui, pode ser? Vamos lá, João. Vai lá, João. Lá, Lugar. Fica. Vai lá. Fica. Pra trás. Pra trás. Fica. Aê. Boa. Muito bem. Fica. Vamos lá, garoto. Muito bem. Opa. Lugar. Lugar. Fica. Vai lá, assim. Vai lá, assim. Vai lá, assim. Vai lá, assim. Isso. Opa. Lugar. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, Liminha. Agora, peraí, 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 João. Peraí, João. Agora, lugar. Agora, o Vale. Vamos ver se o Gugu é bom de futebol. Vem cá. Vai lá. Ô, Gugu, você não é fazendeiro, não, né? Jogado. Ó, o Gugu tá ali, né? Lá em cima. Olha as minhas. Tá bom. Licença aí, meninas. Por favor. Licença aí, meninas. Olha, olha. Lugar. Vocês estão vendo? Lugar. Lugar. Mulher do cachorro. Vai. Parceiro, lugar. Aê. De novo, Gugu. De novo, lugar. Presta atenção. Muito bem, garoto. Lugar. Fica. Lugar. Isso. Ô, Gugu. Chuta com mais cerveja, Gugu. Lugar. Lugar. Isso. Aê, muito bem. Ele sabe quando vai pra fora também, né? Sabe. Um reflexo, né? Muito bem. Isso. Incrível como ela fica de novo. Olha lá. Lugar. Agora, Gugu. A Rafinha. Vem cá, Rafinha. Vamos lá. Se os outros não conseguiram, aí, precisa as mulheres. Vamos lá. Vai formando o circuito. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Muito bem. A Bec. A Bec. Muito bem. Isso. Olha só. Olha só o olhar. Vai, olha aí. Isso. Faz limiência. Agora, tem um cara aqui. Olha lá, Luginha. Ô, Gugu. Eu vi aqui no treinamento um cara aqui, nesse palco. Ele é muito bom de futebol. Olha lá, Luginha. Eu acho que ele vai ser o único que vai conseguir fazer o gol nele, hein. Posso chamar ele, Gugu? Posso chamar ele, Gugu? Você tá contendo isso aí, Luginha. A Bec. Posso chamar ele, Gugu? Pode, pode. Vem cá, aqui, Marcos Andrade. Vem cá. Vem cá. É você mesmo. Rapidinho aqui, ó. Vem cá. Vamos lá. Presta atenção nele, hein. Intimida ele. Olha pra ele. Vai lá. Vai lá. Chuta pro cachorro no gol. Aê. Chuta lá, vai. A Bec. Presta atenção. Esse daí é bom, hein. Uh. A Bec. A Bec. Porra, cara. Ficou só propaganda aqui, Marcos. Pois é. A Bec. Joga lá, Oliveira. Vai lá, Marcos. Vai lá. Vai lá. A Bec. Fica. Vai lá. Vai lá. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Opa. Aê. Aê.